Vou dizer pra vocês, eu estou muito feliz com as mudanças do Instagram e nem sempre eu vou deixar essa live salva, ok? Algumas coisas eu vou postar no YouTube, algumas no IGTV, mas a live inteira não vou mais deixar salva. Então, vamos lá. Vou responder as perguntas que me fizeram o inbox. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer aí. E quem quiser deixar inbox, mandar no direct, pode mandar. Então, vamos lá. Uma das perguntas que me fizeram. Kátia, por que eu tenho que postar em três turnos, de manhã, de tarde e de noite? Você não tem que postar em três turnos. Mas, eu indico que se você estiver começando, você poste nos três turnos. Por quê? Quando você posta de manhã, de tarde e de noite, pelo menos durante uma semana, o Instagram vai começar a analisar a sua conta, os seus seguidores. E quando você entrar ali na métrica, gente, ele está dizendo a hora que os seus seguidores estão online. Então, isso é meio caminho andado. Quando você postou dez da manhã, depois você postou uma da tarde, depois você postou às oito da noite, o Instagram fez toda a análise da sua métrica. Aí, ele começa a te mostrar, depois de uma semana, que o seu público, o seu melhor público, está online às onze, às dezesseis, às dezesseis e às vinte e três, aposte nesse horário. Por quê? Cada vez que você posta uma foto, os minutos, eu não digo... É, os minutos, os minutos mesmo, iniciais, são os mais importantes. Se você colocar aquela foto no horário, que o seu público está online, você começar a ganhar curtida, comentário, você começar a ganhar interação, engajamento, o Instagram vai distribuir o seu post para mais gente. E aí, você vai conseguir aumentar o seu engajamento. Por isso que é muito importante a gente... Então, poste nos três horários. Mesmo que você já tenha uma conta no Instagram, poste nos três horários. Se você nunca analisou as suas métricas, você vai ver quais são os horários melhores para você postar e aposte nesses horários. porque automaticamente você vai começar a aumentar o seu engajamento. E isso é muito bom, porque quando aumenta o engajamento, a gente fica mais empolgada, a gente posta mais, a gente dá mais conteúdo. E se você não tiver um bom conteúdo, também fica difícil, né, gente? Manda ver no conteúdo. Lá no YouTube está cheio de dicas de conteúdo. Então, postagem três vezes por dia. Depois, quando a sua conta crescer, dependendo da sua forma de trabalho, eu não digo loja, porque loja você tem que ter uma constância de postagem, você tem que mostrar o seu produto. Agora, se você é digital influencer, se você trabalha com um estilo de vida ou qualquer outra coisa que não exige tantas fotos, aí você pode passar a postar uma vez por dia. Você vai ver ali na sua análise, né, nas suas métricas, qual o melhor horário, e aí você passa a postar nesse horário. Agora, a loja tem que ser constante. Gente, as pessoas querem ver produto e elas só vão ver produtos se você postar o produto. A mesma coisa com os serviços. E tudo com um conteúdo impecável. Estudem, tragam coisas novas, não copiem, se inspirem. Tragam coisas novas de acordo com a sua linguagem, né? De acordo com o seu avatar, que eu já falei. Aliás, eu fiz um vídeo muito fofinho de um avatar, de um bonequinho, deixei lá no YouTube. Gente, isso é um diferencial. Se você pegar a logo da sua empresa, se você pegar um avatar que te defina, vamos dizer, e você usar esse avatar aí durante um mês pra passar alguns conteúdos, pra fazer umas chamadinhas, a sua conta vai ganhando a sua cara. Olha só o diferencial. Quando alguém olhar aquele avatar, mesmo que ele não fale depois, vai falar, nossa, isso é da conta da Kátia, isso é da conta do Milton, e essa é da conta do João, e assim por diante. Então, dê a sua identidade, a sua personalidade, a sua conta. Vocês vão ver que isso vai ser um diferencial enorme. Então, vamos lá. Como escolher uma foto pra um anúncio? A gente tem um produto que é anunciar e não sabe qual foto escolher. Nem sempre a foto que você acha que é a mais bonita, que é a mais bacana, que te representa, é a foto que vende o seu produto, o seu serviço. Então, o que que você faz pra você descobrir qual é a foto ideal pra um anúncio? Vai lá nas métricas, olha as fotos que tiveram mais envolvimento, olha as fotos que tiveram mais curtidas, as fotos que tiveram mais comentário, mais aviãozinho, dá uma analisada. Pega essas fotos e trabalha em cima delas. Porque se as pessoas já gostaram dessas fotos, já gostaram desse conteúdo, tá pronto, gente. É só fazer um anúncio com essa imagem que você já tem. Então, se você passar a estudar as suas métricas, você tem tudo nas suas mãos, você tem o horário dos seus posts, o horário que o seu seguidor está ativo. Através disso, você vai aumentar o seu engajamento e você já tem ali as fotos mais curtidas que você pode colocar no seu produto, no seu anúncio. Então, é só a gente analisar. Certo? A gente, às vezes, fica com preguiça ou fica meio perdido querendo buscar conteúdo, isso e aquilo, deixa eu ver essa conta, deixa eu ver aquela. E esquece das métricas. As métricas são muito importantes. Eu falo tudo isso porque eu trabalhei muito tempo, trabalho muito tempo com redes sociais, aprendo cada vez mais. Mas, se desde o início eu fizesse as coisas que hoje eu ensino, que eu aprendi mesmo fazendo no dia a dia, eu tenho certeza que o meu crescimento teria duplicado. Mas, a gente vai aprendendo, né? Nunca é tarde para aprender. Por isso que eu venho, bato sempre na mesma tecla e falo, isso é um diferencial. Principalmente hoje que tem muita gente ativa nas redes, tem muita gente dentro das redes, tem muitas empresas nas redes. Assim, está expandindo cada vez mais. A concorrência é grande? É, mas o trabalho aumentou. Então, façam certo, comecem criando hábitos que vocês vão ver que como vai ser bem melhor e bem mais fácil trabalhar. Vocês sabiam que as lives agora vão ser monetizadas? Não está aparecendo aqui no cantinho porque isso acho que está começando lá nos Estados Unidos, eles estão testando ainda e aqui no cantinho quando eu não estava em live, antes de entrar ao vivo, para mim já apareceu. Aparece três resquinhos para você colocar o título da sua live e embaixo eu acho que é campanha e um coraçãozinho. Vocês que estão assistindo a live podem pagar, fazer uma doação por essa live, tá? Eu ainda não sei direito como funciona esse sistema, vou fazer um vídeo hoje no YouTube, vou dar uma estudada profunda, mas a pessoa pode pagar pela sua live. Acho que fica 50% para o Instagram e 50% para você. Claro que, né? Ah, quem der lances maiores ou quem pagar pode ter um coraçãozinho especial para você mandar durante as lives, alguma coisa do gênero. Assim, achei muito interessante a ideia. É claro que a gente vai ver muito artista fazendo e a gente vai aprender com eles porque eles já têm um fluxo bem maior de pessoas assistindo as lives, mas eu achei a ideia assim, super interessante, principalmente para fazer campanha, para fazer trabalhos beneficentes, né? Para a gente dar uma arrecadada. Então, vamos ficar de olho porque o Instagram está trazendo cada vez mais novidades. E o Instagram não iria ficar atrás do YouTube. O IGTV também vai ser monetizado. Começou nos Estados Unidos o teste, depois dos Estados Unidos nós, brasileiros, fomos escolhidos para testar também. vocês lembram que antes no IGTV você podia colocar uma prévia, antes não, agora, né? Porque ainda não mudou. Você pode colocar uma prévia dentro do seu feed e essa prévia ela podia ser de até um minuto. As novas regras vão mudar. A prévia vai ser 15 segundos, a pessoa que se interessar pelo seu conteúdo ela vai clicar para ver o vídeo inteiro lá no IGTV, só que antes dela ver o vídeo quando ela clicar que for fazer essa passagem o Instagram vai fazer um anúncio. Como no YouTube aqueles anúncios que ficam no meio do vídeo só que é na passagem do seu feed para o seu IGTV. E aí se a pessoa assistir esse anúncio e assistir o seu vídeo você vai ser monetizada. Gente, é mais um meio. Eu achei assim super interessante se o seu conteúdo for maravilhoso presta atenção qualquer vídeo que você fizer que você queira chamar a atenção das pessoas eu estou dizendo não é fácil falar é fácil fazer eu sei que não mas tem que criar o hábito. Se nos 15 primeiros segundos do vídeo você colocar você falar do conteúdo que você vai dar e esse conteúdo for um conteúdo muito chamativo a pessoa vai querer ver. Se nos 15 primeiros segundos do vídeo você só falar oi bom dia gente eu sou Kátia Garrido hoje eu estou aqui para mostrar um vídeo novo para vocês ninguém vai passar para o vídeo hoje as pessoas querem conteúdo logo de cara oi gente hoje eu vou falar para vocês como o Instagram está monetizando pô entrou propaganda a pessoa que quiser saber como o Instagram está monetizando as novas formas ela vai esperar a propaganda para depois passar para o vídeo todo aí sim quando passar para o vídeo todo você pode oi gente eu sou fulana de tal estou aqui para ensinar aí você faz aquela cabeça do vídeo entendeu mas a chamada é essencial copy usem frases que chamem atenção a pessoa vai querer ver o seu conteúdo isso em texto em vídeo em vídeo mais ainda então presta atenção na sua chamada a sua chamada que vai determinar se a pessoa vai assistir o seu vídeo até o final ou não e aí você pode analisar as métricas você consegue ver qual o tempo num vídeo de 5 minutos qual o tempo que o meu seguidor saiu do vídeo eu vi que entraram 500 pessoas assistindo o meu vídeo mas elas não chegaram até o final algumas chegaram e a maioria não por quê? aí você analisa ele dá o tempo exato em 2 minutos começaram a sair ah, será que eu enrolei no conteúdo? será que o conteúdo de 2 minutos pra frente não foi bom? será que eu tenho que dar a melhor dica no final do vídeo pra eu segurar esse seguidor? então métricas novamente gente analisem as métricas que vocês vão crescer com certeza é é tudo anotado né? eu adoro papel e caneta porque anotar no computador pra falar assim eu não gosto não a live da monetização instagram ai eu acho que é isso e tem mais algumas coisas que eu vou passar mas eu vou é vídeo grande não dá pra falar aqui que é mais difícil ah é durante a live olha que legal vou dar a última informação a próxima só semana que vem durante as nossas lives agora é a gente vai poder é vender produtos por exemplo eu tô fazendo a minha live e vou falar dessa caneta gente essa caneta na minha loja ela faz isso faz aquilo não sei o que e aqui na telinha vai ter um botão clicável o que que é um botão clicável? ao mesmo tempo que eu estou falando do produto e você se interessou naquela hora você vai poder clicar no botão e fazer a compra imediatamente olha que máximo isso serve pra curso infoproduto produto físico pra loja imagina você fazer lives mostrando produtos e poder vender ali durante a sua live essa ideia assim eu amei espero que o instagram teste logo coloque logo em prática porque vai ser muito bom porque muitas vezes a gente está assistindo uma live vê um produto muito bacana eu tenho vários produtos aí eu vi eu gostei mas até a pessoa entrar na sua bio pra comprar o produto ou lembrar agora eu tenho que fazer tal coisa depois eu vou lá dar uma olhada no produto dela esse tempo a pessoa esquece esquece o seu instagram esquece que tem que entrar no seu produto as coisas são muito imediatas nas redes então com esse link clicável na live ele vai facilitar muito e muito a nossa vida gente falo demais né mas ó tá aí várias dicas tá aí várias dicas do que vai entrar do que estará em alta no instagram e as formas que a gente pode trabalhar não deixem de analisar as métricas fazer um bom conteúdo porque isso vai fazer com que vocês engajem mais e as coisas estão crescendo cada vez mais pra quem não sabe hoje já tem até universidade pra youtubers então a linguagem do mundo mudou vamos em frente gente porque quantas pessoas se reinventaram agora na quarentena quantas lojas passaram a vender através das redes e quantas lojas vão continuar vendendo apenas através das redes e quando eu digo loja não é só loja de roupa produto físico são produtos de ensino também os infoprodutos conteúdo se você sabe ensinar alguma coisa você pode vender pela internet as pessoas querem aprender e o melhor elas querem aprender dentro de casa quantas escolas de inglês agora estão funcionando online seu professor entra com horário marcado e vocês batem papo aqui na internet olha que bacana não preciso me arrumar pra sair de casa eu não preciso gastar um tempo no trânsito parar estacionar e até lá e gastar um tempo pra voltar não acordei tomei meu café tô fazendo minha aula de inglês olha a praticidade então tem espaço pra todo mundo é só a gente usar a criatividade fazer um bom conteúdo que nós vamos crescer cada vez mais é isso falei demais gente toda semana estou aqui agora às 11 horas às quartas-feiras dando dicas de moda e às quintas-feiras dando dicas de Instagram se vocês quiserem mais dias vocês me deixem mensagem mandem no meu direct que eu aumento esses dias mas toda semana eu vou trazer novidade pra vocês vamos ver se o Instagram traz mais novidades em uma semana lá no YouTube eu vou colocar o passo a passo de tudo que eu falei aqui tá bom porque aqui eu acabo dando uma pincelada mas eu estou programando os vídeos pra essa semana e vou colocar no YouTube ensinando pra vocês cada coisinha dessa ok beijo no coração de vocês um bom final de semana um bom dia dos namorados pra você que tem namorado e pra você que não tem namorado nem namorada ame-se dê um presente pra você faça um jantar lindo pra você compre flores pra você se cuide amor próprio é muito importante a gente só consegue amar o outro se a gente se ama e é tudo de dentro pra fora ó um beijo 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 e até semana que vem fui fui